Então, gente, por favor, prestem atenção, a internet está uma terra muito difícil, tá? Muito difícil de trabalhar, tá? Então, é o que eu falo para vocês, prestem atenção, antes de marcar qualquer consulta, tenta entrar em contato com a nossa equipe, tá? Tenta fazer algo que envolva o conhecimento com a nossa rede, com a nossa equipe, tá? Então, prestem atenção, nós não colocamos anúncios em poste pela cidade, tá? O nosso trabalho, ele é todo divulgado pelas redes sociais, tá bom, gente? A minha casa, Casa Padilha de Luz, ela é fundada com esse telefone há mais de 12 anos. Então, por favor, gente, não caiam nessa de vocês fazerem consulta por áudio comigo, tá? Eu só respondo pergunta por áudio e todo mundo conhece minha voz, sabe? Que é eu que estou respondendo, tá? Então, por favor, não fazemos trabalhos de amarração, união, separação, trabalho para destruição, enfim, tá? A gente não trabalha com esses rituais, tá? A gente faz as consultas e eu oriento muita gente nas consultas como abrir caminho, como fazer limpeza espiritual, se é necessário fazer uma limpeza espiritual, um ebó, tá? Então, sim. Mas caso contrário, não. Prestem atenção, tá, gente? Outra coisa, gente, prestem atenção também, porque ritual de cura, gente, existe ebó de saúde, sim, mas não para curar, tá? Existe ebó de saúde para você se fortalecer, tá? Cura. Quem cura é Deus. Quem envia a cura é Deus. Os médiums de cura que estão aqui nesse mundo, tá? Nessa terra, tá? Eles sabem a maneira que é o tratamento de cura. Não existe pagamento para tratamento de cura, tá? Ou até mesmo cirurgia espiritual, tá bom, gente? Então, prestem atenção. Só isso que eu quero deixar para vocês, porque hoje chegou esse panfleto para mim com o meu nome, tá, pregado num poste sobre isso daí, sobre esses montes de coisa. Então, por favor, prestem atenção. O nosso único número de telefone, tá, de consulta é o 19-999-16-4617, tá, gente? Então, por favor. Começando algumas previsões, gente. Previsões novas aí para vocês, já que eu estou por aqui, tá? Vou trazer algumas previsões já aqui junto a esse anúncio, tá? Cleo Pires, Cleo Pires. Eu vi ela anunciando logo, logo a chegada de uma criança na vida dela, tá? Eu senti a energia de uma menina nesse casamento que ela teve nas águas de Oxum, tá? Na cachoeira. E a espiritualidade me mostrou ela sendo abençoada aí com uma criança, tá? Uma menina. E essa menina vem com uma missão muito grande na vida dela. Uma missão de luz e prosperidade, tá? Outra coisa também que eu queria falar, gente, é sobre... Ai, agora fugiu da minha cabeça. Acho que não é para eu falar, gente, sobre essa previsão, tá? Eu acho que não é para eu falar sobre essa previsão, então nem vou falar. Outra coisa que eu quero falar também, gente... Lembra que eu sempre falava de um acidente de avião que até poderia se tornar tragédia? Graças a Deus as energias mudaram, tá? E graças a Deus, graças a orações, graças a muitas pessoas pedindo, essa energia ela foi cortada. Teve, sim, um acidente, um pouso de emergência, tanto da Azul quanto da Latam, tá? A minha previsão é com o avião da Azul, tá? E teve esse pouso forçado do avião da Azul que o voo saiu da pista, tá? Que foi um voo que estava vindo do Nordeste para o Sudeste, tá, gente? Então, do Norte, Nordeste, né, para o Sudeste. E foi cortado. Graças a Deus essa energia foi cortada. A Emily Babal, não vejo reconciliação. Não vejo reconciliação do casal. Como também do Éder Militão e Caroline. Lima, não vejo. O Éder Militão, eu vejo ele logo, logo, até mesmo envolvido intensamente com esse relacionamento que ele está atualmente. Vejo uma criança vindo, mas haverá cortes e separação. Vai ter rompimento nessa relação que ele está, tá? Então, é o que eu vejo referente a ele. Outra coisa também, você atende presencial? Atendo presencial, tá, gente? Portanto, eu estou mudando a minha agenda. Eu estou colocando as coisas em ordem. Tudo com vocês, tá? Referente à agenda, porque eu vou começar a fazer somente atendimentos presencial, tá, gente? Então, muita gente vai me acompanhar, vai querer. Vou, com certeza, atender o meu povo que continua comigo, que está comigo há muitos anos, tá? Mas, infelizmente, algumas pessoas eu não vou deixar mais fazer consulta por videochamada. Só serão consultas presenciais, tá? Hoje eu vou fazer uma live com vocês de perguntas e respostas gratuito. Gente, outras previsões que eu vou trazer também são algumas previsões muito boas e positivas para alguns artistas, tá? Muitos artistas aí entram num ciclo novo de oportunidades novas. Gustavo Lima mesmo, ele vai ter alguma música nova na vida dele agora, nos próximos três meses, que vai virar, assim, ó. Primeira música tocada, sabe? Vai crescer, vai ser um dos sertanejos mais escutados durante semanas. E alguma coisa extraordinária acontecerá na vida do Gustavo Lima. O ciclo dele está muito positivo. Esse cara, ele tem, assim, um banho de ouro da prosperidade do universo, que traz para ele caminhos grandes. Vejo cortes de toda situação negativa que poderia levar ele a um acidente, a uma separação, a polêmicas, tá? Eu vejo essa fase totalmente equilibrada na vida dele. Sabe aquela fase ruim? Porque a gente somos feitos de fase de energia, tá, gente? E a fase dele entra nessa fase muito positiva, espiritual dele, muito cuidado. Eu vejo ele muito despertado para o lado espiritual da fé, tá? Muitas coisas boas referente à vida dele. Então, novamente, gente, encerrando essa live aqui com vocês, porque eu tenho horário marcado com algumas pessoas, tá? Não temos outro telefone de consulta. Somente o 19-999-164617. Não fazemos amarração, não fazemos união, separação de casal, não fazemos nada disso, tá, gente? Então, por favor, não caiam nessas, tá? Beijos e fiquem com Deus. 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 Obrigado.